Então, gente, eu vou fazer aqui um exercício hoje de AeroHeat, lá do canal do exercício em casa, tá bom? É 12 minutos, eu espero que vocês possam fazer junto comigo, tá bom? E hoje é sexta-feira, graças, graças a Deus. E hoje é dia 13 de novembro. E é isso, espero que vocês possam assistir e fazer junto comigo. Não é possível que semana que vem eu não limpo essa sobrancelha, mas eu vou limpar ela hoje. Hoje é meu dia de me cuidar. Então é isso, espero que vocês possam assistir e façam junto comigo. Assiste aí pra ver no que vai dar, bora ver essa gordinha malhada. Olha aí, vamos começar. Olha aí, vamos começar. 3, 2, 3 , 3, 3, 4, 4, ... 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, 18, 10, 22, 14, 18, 18, 19, 22, 16, 22, 22, 24, 25, 32, 27, Vamos lá. Tchau, tchau. Abaão, abaão, abaião, abaião, abaão, abaião Back� Tchau Respira Respira A Tchau, tchau. 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 E aí A gente vai fazer isso E aí Puxa 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 da-da push up da-da push no da o do o do o 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